Ele vai entrar, tá? E por dentro eu não preciso, eu entro como se eu fosse fazer a laço, tá? Como se eu estivesse fazendo, então, o braço. Como se eu estivesse fazendo a guarda-laço aqui, a lapela é o mesmo esquema, tá? Então, por dentro aqui, ó, a lapela tá por dentro, em vez de por fora, tô por dentro e eu entro como se eu fosse na laço, tá? Aí daqui eu já troco pra segunda mão, já troco pra segunda mão, tá? Aí, ó, vou fazer lá, vim, vou trocar e vou voltar, tá bom? Aí o que que acontece agora? A segunda variação, eu vou pra dar o rapa lá. Quando eu vou pra dar o rapa, o Rodrigo corre essa posição e ele enrola a minha perna, passa a minha perna. Tá certo? Faz duas, faz duas, passa duas. Isso, o Rodrigo, ele passa minhas pernas, tá? Eu vou dar o rapa lá, ele passa a minha perna. Aí eu apoio meu cotovelo, meu joelho no chão, que dá na imagem. Aí eu apoio meu cotovelo, meu joelho no chão e dou um colamento. Pum, caiu o braço. Tá? De novo. A gente iniciou a semana de ontem, a lapela começava por fora, hoje a gente vai dar por dentro, tá? Em vez de eu afastar, eu entro como se eu fosse entrar na laço, tá? Entro como se eu fosse entrar na guarda-laço. Aí agora eu troco pra mão, sento e troco. Tá? Eu troco pra mão de trás. Aí, ó, balanço, faço a troca e volto. Quando eu vou dar o rapa, o Rodrigo corre essa posição e ele passa a minha perna. Eu vou dar o rapa e ele passa. Pum, passa a minha perna. Apoio. Cotovelo esquerdo e o joelho esquerdo no chão. Pum, apoio. E apoio. Tá? Aí eu vou dar o rolamento e vou buscar o braço. Meu primeiro momento é o braço. Tá, João? Eu dou o rolamento. Pum. E vou buscar o braço. Tá? Tudo de novo.